Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Maiter Proença processa Globo e motivo deixa telespectadores boquiabertos. Maiter Proença está pedindo uma indenização no valor de R$ 500 mil à TV Globo referente a direitos trabalhistas não pagos pela emissora ao longo de seus 37 anos trabalhados. A3 teve o contrato rescindido no segundo semestre do ano passado. Em entrevista ao programa da TV, exibido em novembro do ano passado, a3 revelou que ficou sabendo da sua saída da Globo pela imprensa. Foi muito estranho. Não tive nenhum aviso. Criticou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.